Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Se você é fumante e está disposto a abandonar o vício, veja onde conseguir ajuda. Algumas unidades de saúde de Vitória estão desenvolvendo ações para incentivar pessoas a largarem o cigarro. Foram mais de seis anos fumando, mas há seis meses, Tony conseguiu abandonar o vício. Fomei por muitos anos, estava trazendo muito malefício para mim, não conseguia andar direito, correr principalmente, nadar, parei minhas atividades. Assim como Tony, muita gente tem dificuldade de abandonar o cigarro. E isso é preocupante. Segundo o Ministério da Saúde, quase 20% da população brasileira é fumante. E o cigarro é uma das principais causas de morte no Brasil. Para mostrar a população sobre os malefícios do cigarro, as unidades de saúde de Vitória fizeram várias ações, todas voltadas para o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O estande foi montado com panfletos e cartazes sobre o tabagismo. Vários fumantes foram orientados sobre como largar o vício e formas de ajuda. O objetivo dessa ação é estar fortalecendo e trazendo esses pacientes que querem largar de fato o cigarro, tem dificuldade, mesmo aqueles que não tem, mas necessitam de um apoio, eles virem buscar essa ajuda nas unidades de saúde. O tratamento é gratuito, nós buscamos todos esses pacientes para dar esse apoio. Existe todo um grupo de apoio para auxiliar. Agentes de saúde também fizeram uma panfletagem nas ruas da capital. Foi abordado por um agente sobre a questão do tabagismo. Eu nunca fumei, mas tem um filho que fuma muito, ele acende um cigarro atrás do outro e está me causando preocupação. Porque isso traz um pouco de nervosismo também, ansiedade e está causando problema para ele, com certeza. Eu, como pai, não só para ele, eu, como pai, todas as crianças, as pessoas que estão iniciando a fumar, como aqueles já veteranos também, a gente tem um pouco de preocupação com isso. Até os motoristas foram abordados. Essa iniciativa é ótima, sabe por causa de quê? Vocês estão preservando os fumantes e o cigarro hoje em dia é o que está levando muitas pessoas a óbito, entendeu? Porque através do cigarro que vem o câncer. E esse dia mesmo eu presenciei pessoas que morreram por causa do câncer do cigarro, entendeu? A unidade de saúde do bairro Jabur vai criar um grupo de apoio terapêutico ao tabagista. Será daqui a pouco, às duas da tarde, no auditório da unidade.